Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje é domingo. Domingo é dia de Kátia Responde. Antes que vocês comecem a perguntar, botou beijo? Botei beijo. Botou bochecha? Botei. Não tô grávida. Nem é o anticoncepcional também, não. Se você não me conhece é porque você não me acompanha lá no Instagram. Não está vendo o meu processo saudável de engordecimento. Passa por lá pra gente conversar. Vamos lá, Karen. Bom dia, maravilhosa! Bom dia! Comprei um benhuá. Benhuá é essa bagulete aqui, ó. Esse bagulete aqui chama benhuá. Para tentar aprender o pompoarismo. Coloquei ele e fiquei andando por 15 minutos. Vai dar merda. Vai dar merda. Ao retirar, senti um incômodo, mas acho que normal. No outro dia, quando fui ter relação sexual, achei que ia morrer. Tava na posição de 4. Ainda bem. Do nada, comecei a sentir meu corpo todo vibrar. Mas vibrar bem forte. Que rola era essa, minha filha? Até achei que ele teria levado alguma coisa diferente. Olhei e não vi nada. A hora que voltei, baixei a cabeça. Gente, eu não posso ler essas perguntas, porque eu fico imaginando a cena, gente. E minhas vistas escureceram. Meu corpo começou a formigar. Meu Deus, ela ainda estava tendo um infarto, era. E eu tive a sensação de que a minha boca estava perto do... O que que veio nesse benhuá, gente? Ela estava tendo um derrame, gente. Só pensava, meu Deus, não posso morrer agora. Comecei a respirar e comecei a melhorar. Pensei, pelo menos... Pelo menos é só um derrame. Tô falando... Ô, gente, eu adoro quando as próprias pessoas se acabam. Minha boca e corpo foi voltando ao normal. Quando estávamos tomando banho, contei pra ele. Ele disse que tive um orgasmo múltiplo. Ele tá certo? Ó, tá mais... Tá mais pra derrame mesmo. Mas no outro dia, ainda sentia o rosto meio sensível, sabe? Quando como, por exemplo, o pé dorme firme. E depois que ele volta ao normal, ele fica meio sensível. Aí é ruim aquela sensação do pé dormente. Sério, fiquei apavorada. Acha que ele tem razão? Se ele tiver, pode ser por causa do benhuá? Socorro! Por favor, responda a minha pergunta. Cacacacacacacaca! Adoro os seus vídeos, grande beijo. Quando a gente tá tendo uma relação sexual e o bagulete tá bom, tá gostoso. É uma atividade física intensa. Então, mexe o quê? Com toda a nossa questão hormonal. Mexe com a nossa circulação sanguínea. Mexe com o coração. Mexe com a nossa respiração. Minha filha, se você sentiu dormência, se o rosto foi ficando na paralisia, o corpo inteirinho tremeu, de verdade, você tá certa. Eu também ia achar que era um derrame. Mas deixa eu te falar, o benhuá não causa derrame em ninguém, minha filha. Karen, primeira coisa, vamos fazer um check-up de verdade. Vamos praticar umas atividades físicas aí também, porque ajuda, porque faz bem. Agora, o quê que o benhuá tem a ver com isso? Amores da minha vida, não faz assim, ó. Pega o benhuá, bota lá dentro e fica andando dentro de casa, 15 minutos pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Não é assim que a gente treina, não é assim que a gente faz. Quando a gente coloca o benhuá lá dentro, ele, ó, vocês conseguem ouvir? Porque ele vibra uma botinha aqui dentro. Então, se você nunca tinha feito exercício nenhum, se você nunca tinha usado nada, simplesmente pega o benhuá, bota lá pra dentro e fica andando 15 minutos, são 15 minutos de estímulo. Então, você deixou essa, pode ter deixado essa região mais sensível. E com isso, sim, você pode ter tido um orgasmo mais intenso. Mas, não é uma regra. Eu não quero dizer pra vocês, ah, então vou botar isso aqui na pixirica e vou ficar andando 15 minutos pra lá, que eu vou morrar de ter orgasmo. Amor, se fosse fácil assim, ou os problemas da humanidade estavam resolvidos. Tanto é que, na minha metodologia aí, isso aqui é treino avançado. A gente não coloca o benhuá logo no primeiro dia, na primeira semana. Tem todo um processo pra gente chegar aqui até essa parte. Eu iria, o quê aqui? Num cardiologista, só pra dar uma checada em como é que tá, e assim, assim, por desencargo de consciência. E lembra de respirar. Respire sempre. Keep breathing, né? Continua respirando aí. Então, já sabe, queridas louquinhas que habitam este país maravilhoso, não vai sair comprando o benhuá e enfiando na xerolaine de vocês e ficar andando por aí 15 minutos achando que vai virar pompoarista. Não. Quer treinar um treino direitinho? Com orientação sempre? Faz a inscrição no meu curso, que o link tá aqui embaixo. Gisele. Será que é a Binch, hein? Oi, Kátia. Antes de qualquer coisa, quero dizer que eu adoro o seu canal e que acompanho todos os vídeos. Obrigada, Gisele. Além de ficar bem informada, me divirto horrores com você. Eu também me divirto horrores comigo mesma. Você acredita, gente? Eu não sei se eu fosse meu marido se eu conseguia casar comigo, porque eu sou meio louca. Minha dúvida é... Quando a gente sabe que a musculatura pélvica está preparada para receber os acessórios para o pompoarismo? Boa pergunta, Gisele. Eu particularmente tenho certa dificuldade para perceber que força minha musculatura tem e quando que eu posso começar a avançar na prática dos exercícios. Beijão pra você e para a sua equipe maravilhosa. Gisele, thank you. No meu curso de ginástica íntima, a gente tem quatro semanas. Eu só indico o uso do primeiro acessório, que é o cone, a partir da quarta semana de treino. Por quê? Porque eu sei que aí já teve um preparo dessa musculatura de quase um mês de treino para poder receber o acessório. Os outros acessórios que eu falo lá no curso e que a gente já deixa para um treino intermediário e avançado são o personal, que tem que ser como? Tem que ser assim, pequeno e fino. Kátia, eu posso treinar naquele bread pinto que eu tenho lá em casa? Grande, grosso, lindo, maravilhoso? Não! Por quê? Porque pensa comigo, meu amor. Se você treina num pequeno e fino, o dia que você encontra um grande e grosso, você arrasa. Se você treina no grande e grosso o dia que você encontrar um pequeno e fino, você fica frustradinha. E esse aqui é o quê? Não é aquelas bolinhas de bate-bate que a gente brincava disso? Teve na sua infância isso aqui? Esse aqui é o bem-más. Você encontra ele de alguns formatinhos. Tem esses que são soltinhos e tem uns que são com a bolinha fixa lá dentro. Eu prefiro esses que são soltinhos, porque quando a bolinha está dentro da nossa musculatura vaginal que a gente treina, ela vibra. Quando ela vibra, ela aumenta o estímulo dentro da musculatura vaginal, ok? Então a gente tem esse acessóriozinho aqui também pra poder ajudar a gente a ganhar o nosso treino de força. Então eu acho super importante vocês terem sim uma metodologia certinha e um acompanhamento certinho aí pra saber quando vai, quando não vai, quando usar os acessórios, quando não usar os acessórios. E nada melhor do que o meu curso pra poder te orientar. Vou deixar o link do curso de Girástica Íntima aqui embaixo pra vocês. Jana. Oi, Kátia. Você sabe que a pessoa tá ficando velha quando? Quando ela não lê mais aqui, ó. Ela já tem que dar uma distância no celular. Ou então ela tem que fazer o quê, ó? Dar um zoomzinho aqui nas letrinhas. Ai, que tristeza. Oi, Kátia. Meu nome é Janaína. Tenho 22 anos. E nunca menstruei. Nasci prematura e o meu útero não formou. Aos meus 16 anos, descobri que não tinha o canal vaginal. Tive que fazer tratamentos para formar o canal vaginal. Gostaria de saber se existe mulheres com o mesmo caso que o meu beijo. Usamos suas dicas. Jana, você não tá sozinha no mundo não, tá, amigo? É uma condição extremamente rara que acomete aí cerca de 1% das mulheres aí no mundo. Mas sim, você consegue fazer tratamento para a construção desse canal vaginal. Então provavelmente você deve ter passado por algum ou alguns tipos de cirurgia. O que você não vai conseguir realmente é o quê? Gestar. O que não significa que você não conseguirá ser mamãe. Porque a gente consegue adotar aí os babies e dar a ele todo o amor do mundo da mesma forma que se esse baby tivesse sido gerado. Então gerar um bebê realmente você não vai conseguir porque a medicina não consegue te colocar um útero. Mas o canal vaginal sim consegue. E aí o que você vai ter que fazer é um acompanhamento bem grande tanto com um psicólogo, com um fisioterapeuta juntamente com o médico que vai te operar e o seu ginecologista para que você não tenha dor durante a relação sexual. Para que essa relação seja sim uma relação prazerosa. E aí já uma dica é sim praticar os exercícios de contração da musculatura do assoalho pélvico pra quê? Pra ir dando a esse canal vaginal uma condição de boa lubrificação através do aumento da irrigação sanguínea através do plasma sanguíneo porque já que você não tem o canal vaginal provavelmente você não tem glândula de Bartolini não tem glândula de skinny não tem a lubrificação que vem ali do final do colo do útero porque sim gente a nossa lubrificação vem de tudo isso daí então já vai praticando os exercícios aí mas no seu caso tem que ser com a orientação de um fisioterapeuta pélvico se você já tiver tido relação sexual e sentiu algum incômodo aí não hesite em falar com o seu físico com o seu psicólogo com o seu médico e com o ginecologista que te acompanha porque sexo tem que ser sempre prazeroso combinadinho? Eli, ou será que é Eli? Olá sua linda tenho feito os exercícios de pontuarismo e recentemente descobri que tenho útero retrovertido e útero bicorno o fato de ter o útero invertido interfere em alguma coisa ou os exercícios não tem muito a ver com a localização do útero em si vamos começar pelo final os exercícios não tem muito a ver com a localização do útero em si não, não tem Eli, olha só não tem nada a ver porque o útero ele tá localizado aqui dentro isso aqui é o útero, trompas e ovário o que que acontece? quando a gente trabalha os exercícios a gente vai trabalhar essa musculatura que fica aqui a musculatura do assoalho pélvico e só pra vocês entenderem um pouquinho o que que seria um útero retrovertido útero, trompas, ovário essa partezinha aqui é a bexiga que é o reto, que é a porção final do intestino a gente abrindo aqui a gente tem o útero e o canal vaginal o útero, o nosso colo do útero ele é numa posição anatômica anterovertido ou seja, ele é viradinho pra frente quando ele é retrovertido essa pontinha dele fica mais pra cima então ela fica mais pra trás é isso que acontece e o útero bicorno é porque aqui ele pode ter duas entradinhas duas finalizações aqui nessa pontinha do colo do útero então são sim algumas condições anatômicas que você já nasceu com elas e aproveitando a sua pergunta eu já li algumas perguntas assim Kátia, eu tenho o útero retrovertido ou seja, esse com o fundinho pra trás se eu fizer os exercícios ele vai vir pra posição normal? não, não vai isso é uma condição anatômica a anatomia do seu corpo veio assim a gente não consegue alterar isso daí porém, eu posso fazer os exercícios? não só pode como deve toda mulher deveria praticar os exercícios aí da ginástica íntima por quê? porque a gente fortalece essa região e a gente traz vários benefícios pra nossa saúde então a gente não vai ter problema de cólica não vai ter intestino preso não vai ter incontinência urinária e tudo isso independe aí da posição do seu útero então gente, a ginástica íntima pra mim ela é uma questão de saúde você pode praticar sendo virgem ou não virgem qual que é a diferença? é que mulheres virgens não vão usar os acessórios mas podem praticar os exercícios sem problema algum independente da sua idade se é nova, se tá ali dos seus 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos não tem problema independente do seu estado civil solteira, casada, namorando, viúva não tem problema se você for mulher tiver um útero tiver uma vagina tiver a musculatura do assoalho pélvico pratique os exercícios mas porque a gente tem os benefícios sexuais aí maravilhosos aí na nossa vida no nosso relacionamento então esse nosso Kátia Responde de hoje foi um Kátia Responde mais sobre ginástica íntima que eu sei que vocês tem muitas dúvidas e podem continuar mandando as perguntas aí de vocês como eu já falei eu vou deixar o link aqui do curso e todas as informações aí vocês vão encontrar nesse link tá certo? ah, tem muita gente que pergunta assim Kátia, como eu faço pra te mandar uma pergunta? gente, você pode mandar pelo direct do Instagram pelo Facebook ou aqui mesmo nos comentários no YouTube só que tem que usar a hashtag Kátia Responde porque aí a gente coloca no nosso sistema de busca aqui e o próprio sistema já traz todas as perguntas pra gente e a equipe maravilhosa quem faz a seleção deixa aquele joinha amigo pra gente se inscreve aqui nesse canal e eu vou falar o povo aqui falou assim ai Kátia, quando você bater 4 milhões você podia voar de... não, como é? pular de paraquedas eu falei, empresa deixa eu falar um negócio pra vocês e se eu pular de paraquedas eu vou morrer antes de tocar no chão eu vou morrer o que? igual essa menina do derrame aqui eu vou fazendo isso lá em cima minha boca vai ficar aqui no olho entendeu, gente? não vai dar certo, gente não apaque esses negócios de desafio porque eu gosto tanto de vocês, gente eu me dedico tanto amor tanto carinho pra vocês vocês quererem que eu pule de paraquedas você tá doida? vou morrer não vai dar certo beijo na bunda e até segunda tchau, tchau